Música E nós tivemos agora do dia 3 até o dia 13 de junho realizando a campanha de erradicação do trabalho infantil onde nós somos em todas as comunidades onde tem o núcleo do projeto, do CRIAD ou do Juventus de Ação e fizemos a campanha, a campanha foi bastante participante pela comunidade, pelas escolas, pelos núcleos do projeto e durante a campanha nós tivemos apresentações culturais, os alunos das escolas, os usuários do projeto e também nós contamos com a nossa querida Val, que foi e apresentou um monólogo que emocionou tantas pessoas É uma campanha do projeto Ponto de Vista Música Crianças brincam de verdade ao espalhar a paz no mundo ao construir felicidade no seu desejar profundo Crianças brincam de verdade Eu me sinto muito feliz por participar desse momento, acho que é altamente importante para a educação e a gente sabe que as nossas crianças precisam realmente de uma atenção e isso é muito positivo para o nosso município Para representar a campanha temos como símbolo o catavento que foi adotado no mundo todo Esse projeto foi muito importante porque ele trouxe várias informações para os meus alunos Nós trabalhamos através de diversas estratégias, trabalhamos textos, trabalhamos paródias, poesias E através desses trabalhos, eles viram a importância que é não trabalhar, né? O trabalho contínuo, senão o trabalho contínuo É o que nós vivemos todos os dias nas nossas escolas É as crianças saindo da escola para trabalhar, isso não pode Crianças brincam de verdade Estamos aqui, juntos, servindo pelo trabalho contínuo Ajudando, educando, de uma forma sagia Nossas crianças e adolescentes com certeza farão o Brasil, farão o mundo melhor E quando vejo as crianças brincando, por muitas vezes abaixo a cabeça para que nem veja e sofra mesmo Estou querendo ouvir o singelo e sensato Para aliviar o meu escato Filho, você aceita a encarar a norma do nosso desafio? Filho, você aceita a encarar a norma do meu escórdio de C 수 have my life Filho, você aceita a norma do seu perigo O casamento pinheito de Criança O medo é do seu patrão. Vindo mais de um criança, eles sonham de agarrar a paga. Escreve o documento de nada, olha os anjos e espalhentos. Nós, crianças, temos que brincar e escutar, e não trabalhar. Tenha atenção, quem explora uma criança sofre punição. Crianças brincam de verdade ao espalhar a paz do mundo Ao construir felicidade no seu desejo profundo Crianças brincam de verdade ao espalhar a paz do mundo O único que passou nas localidades são novas localidades que a gente atende com esse projeto E foi um sucesso, e realmente a gente sentiu como as crianças não aprenderam E ficou alguma coisa, e o empenho e a parceria das escolas, dos professores, dos alunos Isso foi muito gratidão Obrigado 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 Obrigado.